Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta Ele pensou e lançou mais uma, caralho Tô fumando muita maconha e esqueci o que eu ia cantar Só não esqueço uma coisa, a forma de tu sentar Oh, oh eu vou botar, oh, oh eu vou botar Chapadão de maconha na tocha, até eu vou emburrar Oh, oh eu vou botar, oh, oh eu vou botar Chapadão de maconha na tocha, até eu vou emburrar Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta Ele pensou e lançou mais uma, caralho, filha da cor Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Tô fumando muita maconha e esqueci o que eu ia cantar Só não esqueço uma coisa, a forma de tu sentar Oh, oh eu vou botar, oh, oh eu vou botar Chapadão de maconha na tocha, até eu vou emburrar Oh, oh eu vou botar, oh, oh eu vou botar Chapadão de maconha na tocha, até eu vou emburrar Oh, oh eu vou botar, oh, oh eu vou botar Chapadão de maconha na tocha, até eu vou emburrar Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Se quiser toca tosse, se quiser toca espor Ele pensa, eu sou mais um, caralho, vida da porra Ele pensa, eu sou mais um, caralho, vida da porra